e beleza ok tá aí ó naquele cara do chacola o du tá um fala deles não tem como ganhar desses cara é tá moral só perderam para pegar mais de novo foi no detalhe eles perderam mais foi no detalhe agora eles estão juntos de novo estão estão o meu preferido vambora eu já tô na tela deles eu já tô pai eu também já tô falando já tô vendo ele ó lá e tem esse bolo mano morreu morreu nada não pega não vai pegar nunca e já tô vindo já tô vindo já tô vindo lá lá aí pegaram a mesa e matou já matou já matou já um dia ninho dia ninho jogou muito velho vai pedro tem bota veneno olha caralho pedro vai jogar muito veneno para guardar né tá economizando tá economizando é o veneno é o pessoal a fim de levar um multi né velho nós estamos dando toda energia positiva para você mano meu sonho é ser montado pelo pedro por ser um privilégio tá ligado tá carinha saber que eu tenho que esqueci já um pedido o caralho pedro mas tu bateu muito tá o contato e o segundo comer cura mano boa o bom é que a gente desviou eu tô correndo o cara aqui ó ó ó e aí ó e o ó e aí ó e aí Well, oh my gosh, bro. Thank you for the loot, man, Mano! Pera Abre aí. Oxe, já vamos bancar. Tá com quanto? É o banco. 350. Quer dizer... Mas vai que dá bom aí no banco. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai, 269. Mais pra mim. É o banco. Bate aí, bate aí. Isso! Boa! Aí sim, mano. O cara tá com passiva de peso, mano. Você tá bem disso? Cuidado com a quadra da doutora. Vai! Bate e corre. Bate e corre. Bate e corre. Tu voltou pra ele. Me cura, velho. Me cura, me cura, me cura. Me cura, me cura, me cura, me cura. Tem e, tem e, tem e. Paio. não deixa ele destacar os três não, na amor de Deus segura, 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 segura vem pra mim, vem pra mim cai, cai um pouquinho, cai um pouquinho, se der pode ir caí então foca no hero, foca no hero foca no hero é o que, to zoando to viajando mano, só me calma, vou cancelar eu matei agora, eu matei agora, eu matei esse guerreiro agora me cura mais, dá o aim, dá o aim, dá o aim não tem o aim, dá o aim falta o plano não vai precisar agora, vem comigo vem comigo, não morre não, não morre não não, não morre não, não morre não, não morre não, 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 morre não morre, não morre, não morre, não morre, vem pra mim, cai, cai, cai de pouquinho, cai de pouquinho o Healy tá ficando sem mão, né, segura um pouquinho, segura um pouquinho, só não morre, segura um pouquinho o Healy tá ficando sem mão, dá um segurado, dá um segurado, dá um segurado, dá um segurado dedico aí,ятно agora, tem vinhoHE, não se mata agora, não se mata agora, aí matem a gente Mano essa luta foi muito linda, foi com pegação swimming e quebrou nada do inimigo Como a gente venceu essa, cara? De verdade, a gente vai ter perdido essa dali Essa dali foi um exemplo que eu dei call e ele deu call Por exemplo, se eu não tiro a call dele ali em morro, tem que receber o range Volta! 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 Meu Deus! Vem, se você durasse com o fundo, eu mato agora, 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 eu mato agora Que isso, mano? Muito boa Eu preciso não morrer, velho Eu nem vi muito o que aconteceu comigo, eu fiquei parizada ali Cara, tem que vincular sua conta da Twitch com a conta da... do Albion, pra ganhar os drops O que senta tanto a cama é dar pra ele Vem, e gole, se eu não me engano... Hummm... O que é o final do começo? Não, é... É, eles ficam... às vezes eles ficam em... grevasse também, mas... É daí, choro Não, tô safe, tô safe Eu vou morrer Passando por onde? Fort Sterling? Não, não, não Fala aí, cara Não, eu tô levando quarenta e cinco aqui cada vez, pô Não, eu tô levando gruma pra ver que eu não vou fazer nada Vai lá Caraca, mano, muito boa Caralho, Pedro Pedro relanceu, mano, quem encendeu ele? A barra do Dalio tá trincando? Tá tudo atravado É, o meu tá um bugado, tá um pouquinho bugado Que isso? Não, não dá pra escutar nada Mano, o Pedrinho joga só, pega uns dois loot, Pedro Caralho, Pedro Caralho Caralho Caralho, Pedro É, meu sonho é jogar que nem esse cara aí, tá ligado? Ah, mas... de montante murcha lá não tem como que ela pode... Não tem montante murcha Ai, acabou Eu tive uma luta com o Major contra um câncer, tipo Eu fui assistir e foram quatorze minutos lutando, pô, de oito de novembro Eu assisti, velho Eu assisti, eu assisti O cara simplesmente não morreu Foi o Caveirão, né, o Caveirão É, o Caveirão Eu batei um câncer de 71MP, tá ligado aquele porjo, chapão? Uhum, tá ligado Vai vendendo nunca o item, pô, tá até agora no mercado lá o capote, 71MP e o... É ele mesmo Eu acho que é o Major que não gosta O Stinks também não Por que não? Ah, porque ele não gosta também, também Marcelo O Marcelo O cara tá tudo O ele é o João Assado Cara, bom Eu assisti aqui essa criminalidade aqui, pô Criminalidade, toma conta da cidade, a sociedade minha Calma aí, oito segundos Eu vou pular no healer pra cancelar, hein? Tá. Na voz do Darlene tá muito ruim. Tá ruim, tá ruim? Agora melhorou. Vai tomar um reflet pra morrer, tá? O que eu tô falando? Vai dar um reflet pro capote de magro pra morrer. Já matou, já matou, já matou. O Pedrinho já matou, tá doutrinado esses dois aí. Cara, esse giro é meio clínico, velho. Desgraçado. Mas que ganha isso aqui latindo, pô. Na rua. Criança? Criança latindo. Caralho. Uf, uf, uf. Tá incrível. Já viu meu latindo, Darlene? Já viu meu latindo? O Pedrinho pede pra morrer a canela de alguém, eu faço uf, uf. Caralho. É. Depois faz... Sim. Criança eu aí, seu bosta. Criança seu bosta. Criança, cadê Criança? Criança, seu bosta. Criança é bosta. Caralho. Pedro. Bate. Ele é muito bom, velho. Sim, sim. Não concorda comigo? Sim, sim. Não concorda comigo? Sim, sim. Olha como os caras jogam doutrinando a galera, velho. Fala deles, ó. Eu odeio esse cajado, eu só dou um balde. Eu matei. Desgraçado. Caralho. O Darlene é muito bom, pô. O Darlene é pica. O que é que matou quem agora, hein? Brincadeira. Vai, mata e pega tudo. Tu mátia. Eu ia matar. Daquilo. Eu ia! Pega o bom do Taper, pega o bom do Taper! Boa!